Olá, eu sou Angela Regina, artista orientadora das oficinas culturais da Fundac. E hoje vamos pintar uma flor. Para esta aula de hoje, vamos preparar o material. Nós precisamos de uma madeira de eucatex, um prato ou um azulejo, um trapinho para limpar os pincéis, uma latinha, um tracinho com água, para estar limpando o pincel enquanto a gente está fazendo a pintura. O papel carbono e o TNT com o desenho. Hoje nós vamos pintar esta flor. Passa cola permanente na madeira, colocando algumas gotinhas, só fazer assim, não vai derramar tudo não. Ela vai sair as gotinhas que precisa. Tampa e com o pincel espalha por toda a madura, deixando só a sensação de cola. Isso aí você pode estar fazendo à noite para utilizar no outro dia. Ou uma meia hora, mais ou menos, 30 minutos, né, antes de começar a pintura. Vamos deixar esta daí lá na reserva, porque eu já tenho a minha aqui que já estou utilizando, né. Vamos colocar o papel carbono em cima do tecido, o lado escuro, né, do papel carbono, sempre virado assim. E coloca o desenho no local que você vai pintar. Prende com um alfinete, se for o caso, né. Sempre tem um alfinetinho à mão para prender, no risco de não sair dançando, né. E aqui, mede com a palma da mão, mede o centro. Coloca o desenho, com a palma da mão você vai saber se ele está realmente no lugar certo. Porque aqui você está medindo. Um palmo para lá, um palmo para cá, o desenho está no meio, vamos para certinho. Às vezes a pessoa prefere usar um papel manteiga, né. Eu gosto muito de utilizar esse TNT, porque dá para usar muitas vezes. Às vezes ele fica com pozinha, só lavar. Então vamos começar a pintar a nossa flor. Muito linda. Dessa flor eu vou utilizar o marrom. Marrom. Amaral ouro. Branco. Verde, 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 oliva. E verde pistache. Essas são as cores que eu vou utilizar. Começar fazendo o miolo. Enxuga bem o pincel. Para não estragar a sua pintura. Esse é o miolo. E com o marrom. Vamos fazer, começar a fazer a flor. A parte de cima. Na parte de cima do miolo. Vamos colocar o marrom. Assim. Não cobrindo toda a pétala. E também nas pétalas. A parte de cima do marrom. Vamos. E também nas pétalas. E também nas pétalas. Obrigado. Obrigado. Os botões com a sal marrom. Isso, deixa enxugar. Vou colocar o laranja. Ainda tem um pouquinho aqui, ainda tá molinha. Laranja dentro do copo da flor. Assim. Laranja dentro do copo. Laranja dentro do copo. Laranja dentro do copo. Laranja dentro do copo. Todos os botões. Na flor também tem o verde. Laranja. E as folhas. Laranja dentro do copo. Esse é o verde pistache. Laranja. Passando a metade da folha. Laranja dentro do copo.